Tu que trabalha com isso, tem clientes e forma pessoas, qual é o principal problema que a gente está vivendo hoje mentalmente como humanidade? A maioria vai derivar da ansiedade. A ansiedade todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem um pouquinho. Tem que ter um pouquinho, não tem ninguém zero, zerado de ansiedade. Vivendo em São Paulo, por exemplo. Sim. Mas a ansiedade, se ela não for administrada, ela é uma administração, não tem uma cura, tem administração, gestão. Se eu não administrar a ansiedade, ela é uma porta de entrada para várias outras coisas piores. A pessoa pode desenvolver depressão, fibromialgia, sinônimo do pânico, gagueira, dentre outros. Então eu entendo que ela catalisa muito, ela é um amplificador daquilo que você já tem tendência a ter. É o que tu mais recebe é a gente com ansiedade. E aí a pessoa tem uma angústia, um vazio. Sempre tem a ansiedade ligada. Mas assim, tem alguma coisa que a gente está fazendo hoje como humanidade, de forma geral, que está nos trazendo problemas? Que tu consegue identificar? Tirando a regressão ali de voltar no trauma e perceber que aconteceu alguma coisa e que está refletindo hoje. A gente está fazendo alguma coisa errada hoje que tu está percebendo? Está muito excedido a questão multitarefa, né? As pessoas estão tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na minha opinião. Isso está deixando as pessoas muito confusas, né? A pessoa não consegue parar para ler um livro. Ela confere a notificação do celular a cada segundo e às vezes nem era nada. Ela está automatizada naquilo. Ela passa... Tem gente que fica 44 horas no celular por semana. É uma jornada de trabalho. Então tem que dosar isso melhor, né? Mas os problemas, a grande maioria, Petri, é familiar. Isso não muda. Independente da tecnologia ou não. Desde que eu dou curso, desde que eu atendo. Problema com o pai, problema com a mãe. Trauma de infância. Ou apanhou demais, ou foi abusado, ou foi estuprado. Ou levou um tombo. Ou sofreu um acidente. E aí teve um impacto emocional muito forte. E ela passou a ter uma reação de fobia, de medo. Ou de agressividade. Resultou em alguma experiência na vida dela. É uma cascata, né? Porque a família que traumatizou a criança também foi traumatizada. Por uma outra família que, por sua vez, também foi traumatizada. E todo mundo foi traumatizado. E passou lá adiante. É, eu tive um cliente recentemente que... Ele tinha trauma que apanhou muito do pai. O pai dele apanhou mais ainda do vô. E o vô apanha muito mais do tataravô. Era tipo, dez irmãos. Se um fazia uma coisa errada, todo mundo apanhava. Sim. E aí ele falou que em alguns momentos sentia vontade de bater no filho. Mas não batia. É como se fosse um padrão que fosse repetir. Ele queria... Olha, nessa geração aqui eu quero parar, cara. Não quero, senão meu filho vai bater no meu neto. Então ele queria parar com aquele ímpeto. Aquele comportamento que ele traz. Que ele foi aprendendo também com o pai dele, né? Aí foi todo um processo, né? A gente trabalha muito na ressignificação ou perdão. Porque quando a pessoa genuinamente ela perdoa. E ela entende a intenção positiva do agressor, muitas vezes, ressignifica. Vou dar um exemplo. O que é a intenção positiva? Todo comportamento tem uma intenção positiva. O pai desse garoto batia nele. Errado bater. Mas ele batia porque ele queria machucar o filho? Não, ele queria educar o filho. E quando ele educava o filho, ele se sentia seguro. Então olha só, a intenção positiva dele era a segurança. Mas na ignorância dele, ele achava que tinha que bater. Certo? Só que o pai era bom pra uma porrada de outras coisas. Certo? Então a partir do momento que ele entendeu. Poxa, o meu pai, ele na verdade queria me educar. Ele era um cara meio bronco. Ele apanhava mais ainda do meu vô. Mas ele era um cara bom. Eu vou perdoar meu pai. Ou seja, eu vou liberar isso de mim. Vou entender ele. Quando ele libera aí esse perdão. Aí ele ressignifica. Ele não tem mais aquela mágoa, aquele trauma. Compreender a história do outro também... Que ajuda. Só que aí é compreender a intenção positiva por trás do comportamento. Não o que ele fez, mas o que ele queria ganhar fazendo aquilo. E aí muitos clientes vão ter a dificuldade de perdoar. Porque uma pessoa que tá magoada com a outra, ela fala assim... Eu não vou perdoar o fulano. Eu não merece. Aí a gente tem que explicar que o perdão não tem a ver com merecimento. Tem a ver com você, não é com o outro. Tem a ver com se desconectar da memória de dor. Não tô falando de você voltar a ficar amigo da pessoa. Mas você limpar essa coisa de você. Você soltar esse negócio que pesa em você e que faz mal só pra você. A pessoa que te agrediu, às vezes, não tá nem aí mais. Mas você precisa liberar isso. Então, o perdão é um aprendizado também. A gente também busca modelagem nisso. A pessoa não sabe perdoar. Quando você já perdoou alguém? Quem que você conhece que perdoa? Vamos modelar. Como que se faz pra perdoar? Porque às vezes o cliente fala... Poxa, eu queria perdoar, Lucas, mas eu não consigo. Então eu vou te ajudar a perdoar. E tem gente que não quer perdoar. Eu não quero perdoar o cara que me abusou. Beleza? Eu não posso forçar isso. Ah, não. Não é chave no tratamento? Não, não. Não, eu não quero perdoar. Beleza, tá respeitado. Embora tenha pessoas que querem, você não quer. Tá respeitado. O que faz sentido pra você? A frase de PNL. O que faz sentido pra você? Ai, sabe, Lucas, eu queria ter indiferença. Então vamos trabalhar a indiferença. Eu queria, sabe, ignorar isso. Beleza, é o que faz sentido pra você. Eu não vou falar assim, você tem que perdoar a pessoa. Cada caso é um caso. Cada agressão tem uma complexidade. Não é mesmo? Mas quando é o entorno familiar, realmente o perdão é uma coisa muito curativa. Quando a pessoa libera aquilo dela, sabe? Ela descansa naquilo. Eu queria que tu explicasse melhor esse conceito de que o perdão tem a ver contigo mesmo e não com o externo. Pra deixar bem claro, porque essa é uma ideia muito interessante. Cara, engraçado que tem até um livro do Joey Vitale, Limite Zero, que ele fala do Roponopono, né? E muita gente critica o Roponopono, acha que é só aquelas frasezinhas de eu te amo, sinto muito obrigado. E vai muito além disso. E um dos xamãs havaianos, né? Doutor Hugh Lane, ele ficou conhecido por aparentemente ter curado uma ala psiquiátrica de doentes utilizando o Roponopono. E o Joey Vitale e vários outros caras foram estudar o que ele fez pra conseguir esse resultado. E ele explicou que quando ele curava alguém ou trabalhava com alguém, ele não trabalhava na pessoa, ele trabalhava nele. Por exemplo, ele recebia o relato da pessoa, o que ela sentia. Aí ele olhava pra ele e via onde tinha um ponto de identificação nele nisso. E aí ele se corrigia. O Roponopono significa se corrigir. E ele se corrigia com esses decretos de perdão, de amor, de sinto muito, de obrigado. E a outra pessoa melhorava. Aí você fala, pô, mas isso não tem lógica. Tem, tem lógica. Dentro do inconsciente coletivo, dentro da explicação subatômica das coisas, nós estamos todos, estamos emaranhados, conectados, né? Então, de alguma forma, ele tinha um super resultado. Mas voltando, quando a pessoa, ela vai trabalhar o perdão, ela não pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Ela só pode mudar a si mesma. Ela não pode mudar o comportamento do outro. Ela não pode desfazer o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Ela só pode mudar o que ela sente dentro dela. Então, ela vai se perdoar. Agora, acontecem umas coisas muito doidas, cara. Teve uma vez que eu atendi uma mulher num curso e que, olha só, a irmã mais velha dela abusava dela quando ela era criança. E ela já não se falava há mais de 10 anos. E lá no curso, ela decidiu, por livre e espontânea vontade, perdoar a imagem da irmã. Porque ela não tinha contato mais com a irmã e elas eram crianças. Apesar de ser horrível o que ela fez, né? E a gente fez a ressignificação. Ela perdoou. Sentou, né, na cadeira. O telefone dela tocou. Ela falou, olha aqui, Lucas, eu tô tremendo. A minha irmã tá me ligando. Cara, de alguma forma, a irmã dela sentiu no campo. Que loucura. Sabe, ela trabalhou, né? Trabalhou a irmã e a irmã, de alguma forma, tava interligada e sentiu. Então, acontece isso, algumas coisas assim, num atendimento. Ah, é? Você trata a pessoa. Ela perdoa o pai. De repente, ela vai lá falar com o pai. No outro dia, o pai falou, não, tá tudo bem. Sabe, as coisas que... São fenômenos que... A gente ainda carece de explicações, né? A ciência não vai explicar isso. Talvez algumas teorias quânticas vão explicar, porque tá tudo conectado. A ciência não vai explicar, muito menos a hipnose. Mas acontecem uns fenômenos assim, né? Constelação trabalha muito isso, né? Quando você trabalha um familiar, de alguma forma, você tá trabalhando toda a família, né? Você tá mexendo no campo dos familiares, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Então, assim, eu vivencio muito o perdão. Eu já tive aluno, pastor, que veio no curso pra ver se o negócio era do demônio mesmo, as hipnose, né? E ficou encantado com o treinamento. Falou, cara, tudo que você fez aqui foi cristão. Você falou o tempo inteiro de gratidão, de amor, de perdão, só que você usou a hipnose e a PNL pra isso. Ele falou, cara, e eu tô vendo aqui que, na verdade, Jesus era o grande PNLista da parada toda. Ah, sim. Ele é a chave de tudo, né? É, cara. É o modelo perfeito. A gente tá tentando encontrar ele por meio de outras coisas, mas a resposta tá toda lá, já. Tá toda, né? É, já tá, não tem nada de novo, né? Já disse tudo. Exatamente. Esse é o lance mesmo. Não é? E ele usava de metáfora, de parábolas, né? Então, ele tinha essa capacidade, né? De falar com o inconsciente da pessoa através dessas parábolas, dessa linguagem que ele utilizava, né? Então, ele era o grande PNLista, porque se ele conseguia fazer tudo que ele fazia, né? E tinha essa habilidade de ressignificação nata, num bate-papo, ele te ressignificava inteiro, né? Só a presença dele. Então, é maravilhoso. Então, eu falo assim, poxa, modelagem é muito boa, mas modelagem de Jesus é melhor ainda. Tem alguns momentos da vida que eu não sabia muito o que fazer, e eu pensei assim, o que Jesus faria nesse momento? E sempre vem a resposta. E a resposta é a mais óbvia e mais pura, só que você tem que estar disposto praquilo, né? Ah, é óbvio que Jesus perdoaria, é óbvio que ele daria mais uma chance, é óbvio que ele amaria, né? Então, a gente pode usar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.